Quero aproveitar, já que estou tão mal Pra poder dizer todas as coisas que guardo Sei que não são horas pra ligar, mas te viro online E eu só queria confirmar se ainda é minha Eu sinto que você sabe que eu tenho vontade de dizer o que sinto Mas no momento, bebê, tô bebendo e me arrependo É sério, pra pedir perdão, tenho que beber Porque sozinho não dá, por isso eu estou ligando Tenho a necessidade de saber como você tá E se ainda está me amando Porque sozinho não dá Por isso eu estou ligando Tenho a necessidade de saber como você tá E se ainda está me amando Pra apaixonar o seu coração Quero aproveitar, já que estou tão mal Pra poder dizer todas as coisas que guardo Sei que não são horas pra ligar, mas te viro online E eu só queria confirmar se ainda é minha Eu sinto que você sabe que eu tenho vontade de dizer o que sinto Mas no momento, bebê, tô bebendo e me arrependo É sério, pra pedir perdão Tenho que beber Porque sozinho não dá Ah, 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 ah Por isso eu estou ligando Tenho a necessidade de saber como você tá E se ainda está me amando Porque sozinho não dá Ah, 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 ah Por isso eu estou ligando Tenho a necessidade de saber como você tá E se ainda está me amando Uh, 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 uh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma